Tal como já vos introduzi, trata-se da segunda parte do segundo capítulo da Evangelii Gaudium. O Papa, no início do segundo capítulo, disse-nos que não era suficiente fazer uma análise sociológica sobre a realidade, mas que ele, em vez de uma mera análise sociológica, pretendia fazer um discernimento espiritual, a que se devia seguir também um olhar crítico e de discernimento sobre o agir dos agentes pastorais. E é muito interessante porque agora, nesta segunda parte do segundo capítulo, ele tem uma delicadeza tão grande para nos ajudar a compreender como, estando como estamos sujeitos às culturas dominantes, sem querer, por vezes, deixamos-nos contaminar por essas culturas. E então, como ele é de facto de uma delicadeza espiritual enorme, começa por dizer o seguinte, Sinto uma enorme gratidão pela tarefa de quantos trabalham na Igreja, como que para que ninguém se sinta excluído por esta análise que ele procura fazer. Portanto, quando fala das tentações dos agentes pastorais, inclui-se a ele próprio e não quero que isto seja visto como algum juízo porventura da parte dele. Não quero deter-me agora na exposição das atividades dos vários agentes pastorais, desde os bispos até ao mais simples, e ignorado dos serviços eclesiais. Prefiro refletir sobre os desafios que todos eles enfrentam no meio da cultura globalizada atual. Mas, antes de tudo, e como dever de justiça, tenho a dizer que é enorme a contribuição da Igreja no mundo atual. Ou seja, o Papa quer que todos saibamos que ele aprecia extraordinariamente o trabalho, muitas vezes escondido e humilde, que a Igreja faz por esse mundo fora. E continuando, acrescenta, agradeço o belo exemplo que me dão tantos cristãos que oferecem a sua vida e o seu tempo com alegria. Este testemunho faz-me muito bem e apoia-me na minha aspiração pessoal de superar o egoísmo para uma maior dedicação. Apesar disso, e sendo compreensivo, naturalmente, não deixa de referir que, como filhos que somos todos desta época, todos estamos, de algum modo, sob o influxo da cultura globalizada atual, que, sem deixar de apresentar valores e novas possibilidades, pode também limitar-nos, condicionar-nos e até mesmo enfraquecer-nos. Reconheço que precisamos de criar espaços aprofundados para motivar e curar, naquilo em que seja necessário, os agentes pastorais. Precisamos de criar lugares onde regenerar a fé de alguns dos nossos irmãos em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, onde compartilhar as próprias questões mais profundas e as preocupações quotidianas, onde discernir em profundidade e com critérios evangélicos sobre a própria existência e experiência, com o objetivo de orientar para o bem e a beleza as próprias opções individuais e sociais. Ao mesmo tempo, o Papa, a terminar esta introdução, diz que quer chamar a atenção para algumas tentações que afetam, particularmente nos nossos dias, os agentes pastorais. E devo dizer-vos que me impressionou muitíssimo esta delicadeza e esta simplicidade do Papa Francisco, que sem deixar de nos corrigir fraternamente, no entanto, tem a delicadeza de nos dizer que não devemos, de maneira absolutamente nenhuma, pensar que, porventura, discernir e corrigir seja uma crítica, que não é, de maneira absolutamente nenhuma. E é curioso, quando ele agora entra na análise concreta destas problemáticas, podia ter-lhe dado um título que, de alguma maneira, colocasse em evidência os nossos defeitos. Mas ele usa um título muito mais bonito e muito mais fraterno. Então, a este subtítulo chama sim ao desafio de uma espiritualidade missionária. O que é que o Papa quer dizer? Quer dizer que a maneira de corrigir os nossos eventuais erros ou dificuldades é olhar para a perspectiva de uma espiritualidade missionária que nos deve caracterizar na ação evangelizadora como pastores ou mesmo como leigos que sejamos. Para obviar, então, a estas tentações, a pastoral, a espiritualidade missionária deve ajudar-nos a avaliar a vida e o agir pastoral de todos aqueles que são agentes da evangelização. E agora começa propriamente a colocar em destaque aquelas que são as situações que decorrem, muitas vezes, sermos filhos desta cultura dominante. Hoje, nota-se em muitos agentes pastorais, mesmo pessoas consagradas, uma preocupação exacerbada, quer dizer, exagerada, pelos espaços pessoais de autonomia e relaxamento que leva a viver os próprios deveres como mero apêndice da vida, como se não fizessem parte da própria identidade. Portanto, isto é uma coisa muito delicada, porque a evangelização não é uma tarefa de obrigação porque somos sacerdotes ou somos consagrados ou somos leigos comprometidos, como se diz. Mas é própria da nossa natureza e da nossa identidade como cristãos. Portanto, não temos que cuidar do nosso espaço pessoal e depois das nossas obrigações. As nossas obrigações devem entrar a fazer parte da nossa vida como evangelizadores, que é a nossa própria vida como cristãos. Ao mesmo tempo, a vida espiritual confunde-se com alguns momentos religiosos que proporcionam algum alívio, mas não alimentam o encontro com os outros, o compromisso no mundo, a paixão pela evangelização. E agora, descendo mais no concreto, o Papa fala de três perigos ou três riscos acentuados nesta cultura em que estamos envolvidos. E são eles o individualismo, uma crise de identidade e um declínio do fervor. Portanto, falar de individualismo é falar de um risco que a todos nos atinge hoje. Falar de uma crise de identidade também na medida em que muitas vezes há um déficit da nossa compreensão acerca daquela que é verdadeiramente a nossa vocação batismal. E depois também é verdade que em muitas situações há um declínio do fervor. Ou seja, já não temos aquele fervor de uns tempos atrás e naturalmente ao juntar ao individualismo que nos arrasta para posições cómodas ou à crise de identidade que nos faz perder a força evangelizadora, naturalmente a tudo isto dá lugar a um declínio de fervor. Então, o Papa diz que são três malas que se alimentam entre si. é preciso estar atentos porque basta que exista um para arrastar consigo os outros dois. A cultura mediática e alguns ambientes intelectuais transmitem às vezes uma acentuada desconfiança quanto à mensagem da Igreja e a um certo desencanto. Ninguém de nós ignora que isto é uma realidade e nós às vezes deixamos-nos arrastar por esta crítica que a sociedade civil faz à mensagem da Igreja e a um desencanto face à mensagem e sobretudo àqueles que hoje transmitem a mensagem. Em consequência disso, embora rezando, muitos agentes pastorais desenvolvem uma espécie de complexo de inferioridade que os leva a relativizar ou esconder a sua identidade cristã e as suas convicções. Portanto, daí, se estas três situações negativas a que o Papa se referiu existem, então compreendemos que o individualismo traz a crise de identidade e a crise de identidade leva ao declínio de fervor. Gera-se, então, um círculo vicioso porque, assim, não nos sentimos, as pessoas não se sentem felizes com o que são nem com o que fazem, não se sentem identificados com a missão evangelizadora, se calhar entendem que é tarefa de outros e isso debilita-nos na entrega. Acabam, assim, por sufocar a alegria da missão numa espécie de obsessão por serem como todos os outros e por terem o que possuem os demais. E esta já começa a ser uma tentação bem mais complicada porque nos afasta da radicalidade da fé. Deste modo, a tarefa da evangelização torna-se forçada e dedica-se-lhe pouco esforço e um tempo muito limitado. Ou seja, em vez de sermos cristãos em todos os tempos e momentos da nossa vida, somos cristãos quando vamos à missão domingo ou quando temos de cumprir alguma tarefa que nos foi confiada na linha da evangelização. nos agentes pastorais, continua o Papa, independentemente do estilo espiritual ou da linha de pensamento que possam ter, desenvolve-se um relativismo ainda mais perigoso que o doutrinal. Vocês sabem que os papas nos últimos decénios, depois do Conselho Vaticano II para cá, têm falado muito do relativismo doutrinal. Às vezes nós não seremos relativistas no sentido doutrinal, isto é, relativizar a fé e as suas coordenadas, mas acabamos por ser muito relativistas em relação ao nosso empenho, ao nosso compromisso, aos nossos costumes evangélicos. relativismo prático é agir, e agora reparem os exemplos que o Papa dá, é agir como se Deus não existisse, decidir como se os pobres não existissem, sonhar como se os outros não existissem, trabalhar como se aqueles que não receberam o anúncio não existissem, ou seja, vivemos sem estar despertos para os pobres, para os outros, para aqueles que ainda não foram evangelizados, e é isto que o Papa chama relativismo prático. É impressionante, conclui o Papa, como até aqueles que aparentemente dispõem de sólidas convicções doutrinais e espirituais, provavelmente aqui refere-se até aos pastores, acabam muitas vezes por cair num estilo de vida que os leva a agarrarem-se a seguranças económicas ou a espaços de poder e de glória humana que se buscam por qualquer meio, em vez de entregar a vida pelos outros na missão. E agora é uma coisa interessante, no final de cada um dos subcapítulos que o Papa aborda nesta segunda parte do capítulo segundo, o Papa utiliza uma expressão síntese e resumo daquilo que devemos fazer tudo para não perder. São sete ao todo, eu depois no final da exposição vou recordá-las a todas. Então, a primeira coisa que o Papa nos pede é que não nos deixemos roubar o entusiasmo missionário. Ou seja, se ainda temos entusiasmo missionário, não deixemos que a cultura, que o ambiente, que o tal relativismo de que estávamos a falar, nos roube o entusiasmo missionário, mas pelo contrário, procuremos alimentar e robustecer o nosso entusiasmo missionário. E agora, continuando a sua análise, o Papa fala de uma, de um vírus que entrou a fazer parte muitas vezes, não é o Covid-19, é um vírus espiritual. a que ele chama, não é uma palavra que se use muito, e por isso eu dou vários significados da palavra para vocês perceberem o que é que isto quer dizer. A assédia egoísta, também se diz, em vez de assédia, mais no sentido até psíquico, assídia. Mas, o que é que é então esta assédia egoísta? É uma indiferença, um turpor, uma tristeza, uma apatia, um cansaço, uma exaustão. Portanto, a assédia quer dizer estas coisas todas. Quer dizer indiferença, e somos, por vezes, tão indiferentes hoje. Quer dizer turpor, andamos um bocadinho adormecidos, quando não muitas vezes tristes, apáticos, evangélicamente falando, e se calhar revelamos um certo cansaço e exaustão. E às vezes isto até está presente também na vida dos consagrados e dos ministros ordenados. Então, o Papa quer que tenhamos em conta que esta assédia egoísta, tudo isto que acabei de escrever, seja combatido. Com imensa caridade, o Papa Francisco chama-nos à conversão missionária e à espiritualidade que deve sustentar esta conversão para vencer exatamente todos estes males que acabei de escrever. Quando mais precisamos, e hoje mais do que nunca, de um dinamismo missionário que leve sal e luz ao mundo, muitos leigos temem que alguém os convide a realizar alguma tarefa apostólica e procuram fugir de qualquer compromisso que lhes possa roubar o tempo livre. Hoje, por exemplo, tornou-se muito difícil nas paróquias conseguir catequistas, que o digamos nós próprios aqui em São Brásio, que estejam preparados e perseverem no seu dever por vários anos. Às vezes fazem um, dois anos, três de experiência e já estão cansados e a pedir-nos para serem dispensados. Mas algo parecido acontece com os sacerdotes que se preocupam obsessivamente com o seu tempo pessoal, às vezes se calhar também com as suas idas ao girásio, com os seus momentos culturais, com tudo o que podemos considerar legítimo desde que não nos roubem de facto o entusiasmo missionário. Como se uma tarefa de evangelização fosse um veneno perigoso e não uma resposta alegre ao amor de Deus que nos convoca para a missão e nos torna completos e profundos. É aqui que nós compreendemos que se há uma crise de identidade e também nos ministros ordenados pode haver crises de identidade, então naturalmente a missão fica posta em causa. Portanto, a missão não pode ser um veneno perigoso, mas deve ser um elixir que nos entusiasma e nos desperta entusiasticamente para a missão. E o Papa diz com um certo humor alguns resistem a provar até ao fundo o gosto da missão e acabam mergulhados numa assédia, num turpor paralisador. problema não está sempre no excesso de atividades, mas sobretudo nas atividades mal vividas, sem as motivações adequadas, sem uma espiritualidade que impregne a ação que a torne desejável. Esta assédia pastoral pode ter origens diversas. Alguns caem nela por sustentarem projetos irrealizáveis, às vezes também acontece isto, desistimos porque fizemos uma coisa tão ideal, tão ideal, que depois ninguém a consegue pôr de pé. Projetos irrealizáveis e não viverem de bom grado o que poderiam razoavelmente fazer, ou seja, querem coisas muito sofisticadas e depois nem as simples acabam por conseguir fazer. Outros por não aceitarem a custosa evolução dos processos e quererem que tudo caia do céu. Outros por se apegarem a alguns projetos ou a sonhos de sucesso cultivados pela própria vaidade. Outros ainda por terem perdido o contato real com o povo numa despersonalização da pastoral que leva a prestar mais atenção à organização do que às pessoas. Acabando assim por se entusiasmarem mais com a tabela de marcha do que com a própria marcha. Outros ainda caem na assédia, no cansaço, por não saberem esperar e quererem dominar o ritmo da vida. É engraçado como o Papa tem esta capacidade de análise também psicológica e vai ao encontro daquelas que são hoje as modernas tentações da ação pastoral. Deste modo, e quando tal acontece, assim se gera a maior ameaça, que é o pragmatismo cinzento da vida cotidiana e da igreja, no qual aparentemente tudo procede dentro da normalidade, mas na realidade a fé vai-se deteriorando e denegrando, degenerando, peço desculpa, na mesquinhez. E aqui estamos já no limite daquilo que é razoável poder acontecer, ou seja, caímos naquilo que acaba por ser uma contradição. Desenvolve-se a psicologia do túmulo, é interessante, esta expressão do Papa, que pouco a pouco transforma os cristãos em múmias de museu. O Papa tem sempre estas imagens muito expressivas. Desiludidos com a realidade, com a Igreja ou consigo mesmos, vivem constantemente tentados a apegar-se a uma tristeza melosa, sem esperança, que se apodera do coração como o mais precioso elixir do demónio. Então, o Papa, depois desta reflexão se um bocadinho exigente, talvez até mesmo dura, pede-nos, não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização. Se há coisa que devemos lutar por não perder e por conservar, é mesmo esta alegria da evangelização. Ou seja, viver a tarefa de evangelizar com alegria, com satisfação, com entusiasmo. Nesta mesma linha, no outro subcapítulo, o Papa diz que precisamos de dizer não ao pessimismo estéril. Sabem que muitas vezes acabamos por ser pessimistas. E o Papa vai agora buscar aqui um exemplo deste pessimismo ao tempo do Conselho Vaticano II e cita uma alocução memorável do Papa João XXIII no encerramento do Conselho em 11 de outubro de 1962. Mas antes de citarmos essa passagem, o Papa diz-nos que o combate às assédias é necessário para combater um pessimismo estéril que no fundo só se combate com uma sólida espiritualidade missionária. A alegria do Evangelho é tal, diz o próprio São João, que nada nem ninguém nula poderá tirar. Os males do nosso mundo e os da Igreja não deveriam servir como desculpa para reduzir a nossa entrega e o nosso ardor. Vejamos-los como desafios para crescer além disso o olhar crente é capaz de reconhecer a luz que o Espírito Santo sempre irradia no meio da escuridão sem esquecer que onde abundou o pecado e a nossa fraqueza também é verdade como diz São Paulo que abundou ou super abundou mesmo a graça. Então neste sentido a nossa fé é desafiada a entrever o vinho em que a água pode ser transformada e a descobrir o trigo que cresce no meio do joio. de facto o Papa citando exatamente agora assim São João 23 chama atenção para aqueles que são os chamados profetas da desgraça e a maneira de combater os profetas da desgraça é olhar para a realidade com esperança com aquela esperança com que Jesus e Maria olharam para a realidade à sua volta. Diz então o Papa São João 23 Chegam-nos aos ouvidos insinuações de almas ardorosas sem dúvida ardorosas no zelo mas não dotadas de grande sentido de descrição e moderação. Nos tempos atuais estamos a falar de há 60 anos nos tempos atuais dizia o Papa João 23 não veem senão prevaricações e ruínas mas a nós parece-nos que devemos discordar desses profetas da desgraça que anunciam acontecimentos sempre infaustos como se estivesse iminente o fim do mundo nós sabemos como foi difícil a aplicação do concílio por causa exatamente destas atitudes na ordem presente das coisas continua ainda o Papa João 23 a misericordiosa providência está nos levantando para uma ordem de relações humanas que por obra dos homens e a maior parte das vezes para além do que eles esperam se encaminham para o cumprimento dos seus designios superiores e inspirados mesmo nas adversidades humanas acreditam que tudo converge para o bem da igreja portanto como que para dizer são típicas dos momentos de crise estas visões desanimadoras dos profetas da desgraça e é isso que a gente precisa de vencer para poder ultrapassar as assédias O Papa Francisco continua e diz uma das tentações mais sérias que sufoca o fervor e a ousadia é a sensação de derrota que nos transforma em pessimistas lamorientos e desencantados com cara de vinagre é muito interessante esta expressão do Papa Ninguém pode empreender uma luta se de antemão não está plenamente convencido no triunfo convencido do triunfo O triunfo cristão é sempre uma cruz mas a cruz que é simultaneamente estandarte de vitória que se empunha com ternura batalhadora contra as investidas do mal O mau espírito da derrota é irmão da tentação de separar prematuramente o trigo do joio resultado de uma desconfiança ansiosa e egocêntrica Reparem que o Papa toca o âmago de muitas daquelas que são as questões que comprometem hoje a nossa ação evangelizadora e sobretudo a beleza e a riqueza do nosso testemunho Mas o Papa Francisco com profundo realismo reconhece que é verdade que em alguns lugares do mundo se produziu uma desertificação espiritual fruto fruto do projeto de sociedade que querem construir-se em Deus ou que destroem as suas raízes cristãs muitas vezes somos nós próprios que de alguma maneira criamos todas estas situações mas é precisamente a partir da experiência deste deserto deste vazio que muitas vezes experimentamos que podemos redescobrir a alegria de acreditar a sua importância vital para nós homens e mulheres No deserto em que vivemos muitas vezes é possível redescobrir o valor daquilo que é essencial para a vida Assim sendo no mundo de hoje há inúmeros sinais da sede de Deus do sentido último da vida ainda que muitas vezes expressos implícita ou negativamente E portanto neste deserto que toda a vida a igreja conheceu e experimentou existe sobretudo a necessidade de pessoas de fé que com as suas próprias vidas indiquem o caminho para a terra prometida mantendo assim viva a esperança Nós concretamente aqui na nossa diocese sabemos o que isso quer dizer porque estamos ainda a viver como lema dos anos pastorais em curso exatamente a esperança em todo caso somos chamados a ser pessoas cántaro toda a gente sabe aqui no Alentejo o que é quer dizer a palavra cántaro é é noutros tempos aqui quando ainda não tínhamos água canalizada ia-se à fonte com o cántaro ou com a a quarta também se chamava uma quarta de barro e para e para que para dar de beber aos outros às vezes o cántaro transforma-se numa pesada cruz e quem o tinha de carregar todos os dias mais do que uma vez por dia para levar a água para casa sabia bem quanto é que isso custava mas foi precisamente na cruz que o Senhor traspassado se nos entregou como fonte de água viva foi exatamente dele que é este cántaro novo que nós alimentamos a nossa esperança e então a terminar este subcapítulo o Papa com mais uma das frases emblema pede-nos não deixemos que nos roubem a esperança é fundamental e agora caminhando sempre nesta análise mas com uma perspectiva ainda mais positiva o Papa intitula este subcapítulo com um sim às relações novas geradas por Jesus Cristo é que muitas vezes estas assédias estupor esta tristeza este cansaço resultam exatamente de nós de termos deixado de alimentar as relações espirituais e sobrenaturais em Jesus Cristo é por isso que o Papa diz uma ajuda fundamental neste clima de deserto em que nos encontramos é a solução e são exatamente as relações novas geradas em Jesus Cristo por parte dos agentes pastorais e dos mesmos cristãos que nos levam a entusiasmar-nos de novo pela missão neste tempo em que as redes e demais instrumentos da comunicação humana alcançaram progressos inauditos sentimos o desafio de descobrir e transmitir a mística de viver juntos misturar-nos encontrar-nos dar o braço apoiar-nos participar nesta maré um pouco caótica que pode transformar-se numa verdadeira experiência de fraternidade uma caravana solidária uma peregrinação sagrada e o Papa diz como seria bom salutar libertador esperançoso se pudéssemos trilhar este caminho de fraternidade sair de si mesmo para se unir aos outros faz bem fechar-se em si mesmo é provar o veneno amargo da imanência e a humanidade perderá com cada opção egoísta que fizermos portanto o ideal cristão convida-se sempre a superar a suspeita a desconfiança permanente o medo de sermos invadidos as atitudes defensivas que nos impõe o mundo atual muitos tentam escapar dos outros fechando-se na sua privacidade confortável ou no círculo reduzido dos mais íntimos e renunciam ao realismo da dimensão social do evangelho porque assim como alguns quiseram um Cristo puramente espiritual sem carne nem cruz também se pretendem relações interpessoais mediadas apenas por sofisticados aparatos por ecrãs e sistemas que se podem acender e apagar à vontade ou seja o Papa está aqui a fazer uma alusão indireta àqueles que são os meios muitas vezes ótimos mas mal utilizados porque nos impedem de criar relações profundas entretanto o evangelho convida-nos sempre a abraçar o risco do encontro com o rosto do outro com a sua presença física que interpela com o seu sofrimento e suas reivindicações com a sua alegria contagiosa permanecendo lado a lado a verdadeira fé no Filho de Deus feito de carne é inseparável do dom de si mesmo da pertença à comunidade do serviço da reconciliação com a carne dos outros ou seja aceitá-los como são e reconciliar-nos mesmo nas nossas diferenças e até nos nossos defeitos na sua encarnação o Filho de Deus convidou-nos à revolução da ternura só esta espiritualidade comunitária e missionária pode ser resposta o regresso ao sagrado e a busca espiritual que caracterizam a nossa época são fenómenos ambíguos mais do que o ateísmo o desafio que hoje se nos apresenta é responder adequadamente à sede de Deus de muitas pessoas quando nós já deixamos de ter sede de Deus tornamos-nos incapazes de descobrir nelas e naqueles que hoje sentem essa sede de Deus deixamos de ser capazes de os ajudar a encontrar o próprio Deus portanto precisamos de apagar antes de mais a nossa sede para sermos também capazes de apagar essa sede nos outros se não encontram na igreja uma espiritualidade que os cure que os liberte e encha de vida e de paz então não sei como é que conseguiremos chamar os outros à comunhão solidária e à fecundidade missionária certamente essas pessoas acabarão por se sentir enganadas por propostas que não humanizam nem dão glória a Deus e agora nesta perspectiva e chamando-nos a atenção para esta necessidade de uma conversão profunda no sentido da espiritualidade missionária o Papa diz que um instrumento entre outros para resolver esta assédia é ou são as formas próprias da religiosidade popular porque como o Papa diz são formas experiências encarnadas ou seja não são teorias não são pensamentos vagos são experiências vividas na carne que brotaram da encarnação da fé cristã numa cultura popular por isso por isso mesmo incluem sempre uma relação pessoal não com energias harmonizadoras como hoje se diz e se fala mas com Deus com Jesus Cristo que é uma pessoa com Maria com o Santo pessoas neste caso Maria e Jesus ou o Santo que têm carne têm rostos estão aptas para alimentar potencialidades relacionais e não tanto fugas individualistas neste sentido um desafio importante é mostrar que a solução nunca consistirá em escapar de uma relação pessoal e comprometida com Deus que ao mesmo tempo nos comprometa com os outros isto é o que se verifica hoje quando os crentes procuram esconder-se e livrar-se dos outros quando subtilmente escapam de um lugar para o outro ou de uma tarefa para a outra sem criar vínculos profundos e estáveis aqui penso que o Papa está mesmo a fazer uma análise profunda daquilo que são muitas vezes os defeitos das nossas comunidades um bocadinho asséticas e não cordiais e sobretudo afetuosas melhor ainda trata-se de aprender a descobrir Jesus no rosto dos outros na sua voz nas suas reivindicações e aprender também a sofrer num abraço com Jesus crucificado quando recebemos agressões injustas ou ingratidões mas sempre sem nos cansarmos jamais de optar pela fraternidade nisto nisto está no dizer do Papa a verdadeira cura de facto o modo de nos relacionarmos com os outros que em vez de nos adoecer nos cura é uma fraternidade mística contemplativa que sabe ver a grandeza do próximo que sabe descobrir Deus em cada ser humano que sabe tolerar as moléstias da convivência agarrando-se ao amor de Deus que sabe abrir o coração ao amor divino para procurar a felicidade dos outros como a procura do seu Pai Bom então a encerrar esta reflexão tão bonita espiritualmente falando o Papa diz-nos não deixemos que nos roubem a comunidade porque no dia em que formos todos pessoas não interligadas não unidas por laços fraternos e comunitários já deixamos que nos roubem a comunidade por isso aquilo que o Papa nos pede agora é que não deixemos que nos roubem a comunidade a comunidade é aquilo que nos caracteriza primordialmente é aquilo que nos distingue como crentes e como evangelizadores e agora já a caminho do fim desta segunda parte o Papa fala de um dos maiores riscos que está presente hoje na Igreja aquilo a que ele chama desde há muito tempo não se esqueçam que ele chamou a atenção para isto logo no princípio do pontificado e se há uma coisa que ele com frequência repete é exatamente esta tentação e por isso nos pede que digamos não ao mundanismo espiritual e o Papa já nos explicou muitas vezes o que é que ele entende por este mundanismo espiritual mas aqui faz uma bela apresentação deste desafio depois da crítica construtiva com a proposta de uma espiritualidade missionária o Papa Francisco aborda uma questão problemática a que muito tem feito referência durante o seu pontificado o mundanismo espiritual e que ele diz se esconder por detrás das aparências de religiosidade e até mesmo de amor à igreja que consiste muitas vezes em buscar por detrás de aparências de religiosidade e até mesmo de amor à igreja em vez de buscar a glória do Senhor buscamos a glória humana e o bem-estar pessoal é aquilo que o Senhor censurava aos fariseus como vos é possível acreditar se andais à procura da glória uns dos outros e não procurais a glória que vem do Deus único cita São João é uma maneira subtil de procurar os próprios interesses não os interesses de Jesus Cristo este mundanismo espiritual reveste-se de muitas formas de acordo com o tipo de pessoas e situações em que este mundanismo penetra por cultivar o cuidado da aparência nem sempre suscita pecados de domínio público pelo que externamente tudo parece correto mas se invadisse a igreja este mundanismo espiritual seria infinitamente mais desastroso do que qualquer outro mundanismo meramente moral este mundanismo continuou o Papa pode alimentar sobretudo de duas maneiras profundamente relacionadas e aqui o Papa faz agora a chamada de atenção que é própria exatamente desta exortação apostólica a duas heresias que estão a renascer na cultura atual e que são muito do princípio da igreja a primeira o gnosticismo ou seja uma fé fechada no subjetivismo onde apenas interessa uma determinada experiência ou uma série de raciocínios e conhecimentos que suportamente confortam e iluminam mas em última instância a pessoa fica enclausurada na imanência da sua própria razão ou dos seus sentimentos a outra heresia a que o Papa se refere é o neoplagianismo autorreferencial e prometeuco de quem no fundo só confia nas suas próprias forças e se sente superior aos outros por cumprir determinadas normas ou por ser irredutivelmente fiel a um certo estilo católico próprio do passado portanto são maneiras de interpretar uma suposta segurança doutrinal ou disciplinar que dá lugar a um elitismo fechado narcisista autoritário onde em vez de evangelizar se analisam e classificam os demais e em vez de facilitar o acesso à graça consomem-se as energias a controlar em ambos os casos nem Jesus Cristo nem os outros interessam verdadeiramente são manifestações de um imanentismo antropocêntrico ou seja o homem colocado no centro em vez de no centro ser colocado Deus e Jesus Cristo em alguns que levam até ao exagero estas neo-heresias há um cuidado exibicionista da liturgia da doutrina da fidelidade à doutrina e do prestígio da igreja mas não se preocupam que o evangelho adquira uma real inserção no povo fiel de Deus e nas necessidades concretas da história ou seja em vez de evangelizarem perdem tempo com estas heresias assim a vida da igreja transforma-se numa peça de museu ou numa possessão de poucos noutros o próprio mundanismo espiritual esconde-se por detrás do fascínio de poder mostrar conquistas sociais e políticas ou numa vanglória ligada à gestão de assuntos práticos ou numa atração pelas dinâmicas de autoestima e de realização autorreferencial em qualquer dos casos diz o Papa Francisco não traz o selo de Cristo encarnado mas pelo contrário encerra-se em grupos de elite não sai realmente à procura dos que andam perdidos nem das imensas multidões sedentas de Cristo já não há ardor evangélico mas o gozo espúrio de uma autocomplacência egocêntrica quantas vezes sonhamos planos apostólicos expansionistas às vezes nas nossas dioceses fazemos muito disto meticulosos bem traçados típicos de generais derrotados assim negamos a nossa história da igreja que é gloriosa por ser história de sacrifícios de esperança luta diária de vida gasta no serviço de constância no trabalho faticoso porque todo o trabalho é suor do nosso rosto estas são as grandes dificuldades que o Papa encontra e para concluir dizendo que quem caiu neste mundanismo olha de cima e de longe rejeita a profecia dos irmãos desqualifica quem o questiona faz ressaltar constantemente os erros alheios e vive obcecado pela aparência é uma tremenda corrupção com aparências de bem devemos evitá-lo pôndo a igreja em movimento de saída de si mesma de missão centrada em Jesus Cristo de entrega aos pobres e agora o Papa a concluir e antes da frase lapidar quase que como rezando diz Deus nos livre de uma igreja mundana sob vestes espirituais ou pastorais este mundanismo asfixiante cura-se saboreando o ar puro do Espírito Santo que nos liberta de estarmos centrados em nós mesmos escondidos escondidos numa aparência religiosa mas vazia de Deus e agora com a radicalidade que o caracteriza o Papa faz mais uma daquelas lapidares afirmações não deixemos que nos roubem o Evangelho é que este mundanismo muitas vezes tem como consequência exatamente isto levar a que deixemos de ter na nossa vida como norteamento das nossas ações e da nossa verdadeira evangelização a palavra de Deus o Evangelho e agora precisamente já na fase final desta segunda parte o Papa pede que não ou melhor que digamos não há guerra entre nós porque muitas vezes o que nos impede de construir uma verdadeira evangelização estão exatamente as tesílias todos estes pequenos conflitos que destroem as nossas comunidades eliminar o mundanismo espiritual não deve traduzir-se numa guerra entre nós mas numa verdadeira conversão evangélica dentro do povo de Deus e nas suas diferenças das comunidades quantas guerras no bairro no local de trabalho quantas guerras por invejas e ciúmes mesmo entre os cristãos e ouso dizer mesmo nas nossas paróquias o mundanismo espiritual leva alguns cristãos a estar em guerra com outros cristãos que se interpõem na sua busca pelo poder pelo prestígio pelo prazer ou por segurança económica o mundo está dilacerado pelas guerras e pela violência oferido por um generalizado individualismo que divide os seres humanos e põe-nos uns contra os outros visando o próprio bem-estar aos cristãos de todas as comunidades do mundo quero pedir-lhes de modo especial um testemunho de comunhão fraterna que se torna fascinante e replantecente o nosso testemunho de comunhão fraterna que todos possam admirar como vos preocupais uns pelos outros como mutuamente vos encorajais animais e ajudais por isto é que todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amar de uns aos outros João 13 35 estamos no mesmo barco e vamos para o mesmo porto possamos a graça de nos alegrarmos com os frutos alheios que são de todos para quantos estão feridos por antigas divisões resulta difícil aceitar que os exortemos ao perdão e à reconciliação porque pensam que ignoramos a sua dor ou pretendemos fazer-lhes perder a memória e os ideais por isso me dói muito comprovar como em algumas comunidades cristãs e mesmo entre pessoas consagradas se dá espaço a várias formas de ódio divisão calúnia difamação vingança ciúme a desejos de impor as próprias ideias a todo o custo e até perseguições que parecem uma implacável caça às bruxas e perante isto o Papa só pode tirar uma conclusão quem queremos evangelizar com estes comportamentos e a terminar diz peçamos ao Senhor que nos faça compreender a lei do amor que bom é termos esta lei como nos faz bem apesar de tudo amarmo-nos uns aos outros sim apesar de tudo a cada um de nós é dirigida à exortação de Paulo não te deixes vencer pelo mal mas vencer o mal com o bem e ainda não nos cansemos de fazer o bem por isso um quase último pedido do Papa é que não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno porque sem este que é o distintivo da nossa vida e da nossa fé perdemos toda e qualquer autoridade então entramos agora no último subtítulo em que o Papa ainda olha para alguns dos desafios eclesiais e aqui é muito interessante que o Papa olha para três grandes áreas da igreja que exigem a nossa atenção e o nosso cuidado a primeira é o laicado em geral a segunda são as mulheres na igreja e a terceira são os jovens estes são os três grandes desafios eclesiais que o Papa sente que estão presentes no nosso mundo de hoje e que muito podem concorrer para nos ajudar a levar por diante a tarefa da evangelização a concluir esta segunda parte do segundo capítulo o Papa Francisco aborda ainda alguns outros desafios eclesiais e o primeiro como disse é aquele dos leigos naturalmente ao serviço dos leigos está uma pequena minoria de ministros ordenados mas graças a Deus que hoje cresceu a consciência da identidade e da missão dos leigos na igreja embora não suficiente ainda pode-se encontrar um numeroso laicado dotado de um arraigado sentido de comunidade e uma grande fidelidade ao compromisso da caridade da catequese da celebração da fé mas a tomada de consciência desta responsabilidade laical que nasce do batismo e da confirmação não se manifesta de igual modo em toda a parte há sítios onde ainda é preciso trabalhar muito neste campo apesar apesar de se notar uma maior participação de muitos nos ministérios laicais este compromisso não se reflete na penetração dos valores cristãos no mundo social político e económico é um campo onde ainda precisamos trabalhar imenso limita-se muitas vezes às tarefas no seio da igreja sem um empenhamento real pela aplicação do evangelho na transformação da sociedade a formação dos leigos e a evangelização das categorias profissionais e intelectuais constituem um importante desafio pastoral e agora o segundo tema a igreja reconhece a indispensável contribuição da mulher na sociedade com uma sensibilidade uma intuição e certas capacidades peculiares que habitualmente são mais próprias das mulheres que dos homens neste sentido o Papa diz vês com prazer como muitas mulheres partilham responsabilidades pastorais juntamente com os sacerdotes contribuem para o acompanhamento de pessoas famílias ou grupos e prestam novas contribuições para a reflexão teológica mas ainda é preciso ampliar os espaços para uma presença feminina mais incisiva na igreja e agora o Papa aborda aqui uma questão delicadíssima mas de uma maneira extremamente correta e inteligente as reivindicações dos legítimos direitos das mulheres a partir da firme convicção de que homens e mulheres têm a mesma dignidade colocam à igreja questões profundas que a desafiam e não se podem iludir superficialmente O sacerdócio reservado aos homens como sinal de Cristo esposo que se entrega na Eucaristia é uma questão que não se põe em discussão mas pode tornar-se particularmente controversa se se identifica demasiado a potestade sacramental com o poder e esta é que é a grande tentação é de ver no sacerdócio um poder mas pode tornar-se particularmente controversa se se identifica demasiado a potestade sacramental com o poder não se esqueça que quando falamos de poder sacerdotal estamos na esfera da função e não da dignidade e da santidade porque a santidade está noutra área que é tanto dos homens como das mulheres o sacerdócio ministerial é um dos meios que Jesus utiliza ao serviço do seu povo mas a grande dignidade vem do batismo que é de todos na igreja as funções não dão justificação à superioridade de uns sobre os outros portanto para evitar clericalismos com efeito uma mulher Maria é mais importante do que os bispos mesmo quando a função do sacerdócio ministerial é considerada hierárquica há que ter bem presente que se ordena integralmente à santidade dos membros do corpo místico de Cristo e não propriamente a um poder por poder a sua pedra de fecho e o seu fulcro não são um poder entendido como domínio mas potestade de administrar o sacramento da Eucaristia daqui deriva a sua autoridade que é sempre um serviço ao povo passando ao tema dos jovens que é a terceira questão o Papa Francisco afirma a pastoral juvenil tal como estávamos habituados a desenvolvê-la sofreu o impacto das mudanças sociais nas estruturas ordinárias os jovens habitualmente não encontram respostas para as suas preocupações necessidades problemas ou feridas a nós adultos custa-nos ouvi-los com paciência a compreender as suas preocupações ou as suas reivindicações e aprender a falar-lhes na linguagem que eles entendam a proliferação e o crescimento de associações e movimentos predominantemente juvenis podem ser interpretados como uma ação do espírito que abre caminhos novos em sintonia com as suas expectativas e a busca de espiritualidade profunda e de um sentido mais concreto de pretença deve-se reconhecer que no atual contexto de crise do compromisso e dos laços comunitários são muitos os jovens que se solidarizam contra os maus do mundo aderindo a várias formas de militância e voluntariado alguns participam na vida da igreja integram grupos de serviço e diferentes iniciativas missionárias das suas próprias diocesas ou noutros lugares como é bom que os jovens sejam caminheiros da fé felizes por levarem Jesus Cristo a cada esquina a cada praça a cada canto da terra em muitos lugares há escassez de vocações ao sacerdócio e à vida consagrada frequentemente isso fica-se a dever à falta de ardor apostólico contagioso nas comunidades pelo que estas não entusiasmam nem fascinam onde há vida fervor paixão de levar Cristo aos outros surgem vocações genuínas por outro lado e o Papa aqui reconhece isto com grande realismo apesar da escassez vocacional hoje temos noção muito clara da necessidade de uma melhor seleção dos candidatos ao sacerdócio não se pode encher os seminários com qualquer tipo de motivações e menos ainda se estas estão relacionadas com insegurança afetiva busca de formas de poder glória humana ou bem-estar económico são estas muitas vezes as grandes crises que afetam os nossos seminários e a concluir o Papa Francisco acrescenta como já disse não pretendia oferecer um diagnóstico completo mas convido as comunidades a completarem e enriquecerem estas perspetivas a partir da consciência dos desafios próprios e das comunidades vizinhas espero conclui o Papa que ao fazê-lo tenham em conta que todas as vezes que intentamos ler os sinais dos tempos na realidade atual é conveniente ouvir os jovens e os idosos tanto uns como os outros são a esperança dos povos os desafios existem para ser superados sejamos realistas mas mas sem perder a alegria e a audácia e a dedicação cheia de esperança e última das frases lapidares do Papa não deixemos que nos roubem a força missionária então terminamos esta segunda parte do capítulo segundo mas agora recordo-vos aquelas que são as sete frases lapidares que o Papa utilizou ao longo desta sua reflexão não nos deixemos roubar o entusiasmo missionário que às vezes andei um bocadinho perdido não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização se não evangelizamos morremos não deixemos que nos roubem a esperança sem esperança não há evangelização e agora as seguintes sobretudo as próximas três são as grandes realidades em que se implantam a ação missionária e a evangelização da igreja não deixemos que nos roubem a comunidade sem comunidade não há evangelização não deixemos que nos roubem o evangelho sem evangelho não há evangelização não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno porque sem amor fraterno não há testemunho cristão e a terminar como ele acabou de nos convidar não deixemos que nos roubem a força missionária creio que esta é verdadeiramente uma grande chamada de atenção do Papa Francisco à nossa responsabilidade e à nossa leitura eu direi pela minha parte entusiasmante entusiasmada e entusiasmante da exaltação apostólica evangelho e gáudio penso que a nossa paróquia e não só ela mas uma boa parte do nosso país e do nosso mundo precisa mesmo deste entusiasmo que o Papa nos incute através exatamente da evangelho e gáudio convido-vos quando tiverem tempo e ocasião ao longo destes próximos 15 dias a ter uma atenção especial com esta última parte do segundo capítulo que nos estimula a combater as tentações dos agentes pastorais que às vezes é porque caímos nestas tentações que a evangelização fica um bocadinho por acontecer e por fazer Muito obrigado pela paciência que tiveram de ouvir mais esta sessão e esperemos que ela nos ajude e nos alerta a dinamizar um bocadinho as nossas paróquias as nossas catequeses os nossos grupos aqueles espaços que são chamados a ser naturalmente os espaços evangelizadores seminários religiosos ou 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 Legenda Adriana Zanotto